Muitas vezes o que falta pra gente gravar o nosso conteúdo é simplesmente a organização, ter um set montado, equipamento, uma boa iluminação. Se as coisas não estiverem montadas, tu não vai gravar. Por isso que a MacroOffice criou o Macro Rec Studio, uma sala self-service em que é você e a câmera, só apertar o Rec e sair gravando. Macro Rec Studio, mais uma facilidade da MacroOffice pra você experimentar. E aí, gostou?